Como o DNA da empresa interfere nos resultados dela? Em primeiro lugar, assim, os teus colaboradores lá na empresa, eles sabem o porquê a tua empresa existe? Não vale dizer eles sabem o que ela faz. Não, eu quero saber o seguinte, eles sabem o porquê a empresa existe? Segunda pergunta, o seu time, eles sabem o porquê a sua empresa faz as coisas do jeito que ela faz? E a perguntinha final, você sabe? Você sabe porquê ela existe? Você sabe porquê ela faz as coisas do jeito que ela faz? Então, DNA é isso, tá? DNA é, na verdade, a tradução, a transmissão da essência do negócio. É como você transmite isso. DNA, ele leva essa essência para tudo e para todos. Todos quem? Colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros, todo mundo que se relaciona com a empresa. E aí Obrigado.